O Outubro Rosa, campanha realizada anualmente para a prevenção contra o câncer de mama, neste ano vai ganhar um reforço no Estado. Uma ação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, o IP Saúde, vai garantir a cobertura total na realização de mamografias para pessoas seguradas entre 40 e 75 anos, que estão no grupo de risco para a doença. O custo de coparticipação médio para o usuário é de 30% do valor do exame, algo aí na faixa de uns R$ 25,00, R$ 28,00. Nós estaremos isentando esses custos, o IP vai absorver 100% do valor da mamografia na rede credenciada, justamente para tentar estimular as pessoas, neste momento, a buscarem esse exame, buscarem esse diagnóstico tão importante, ou melhor, indispensável, num processo de prevenção. A isenção vai estar garantida durante o período de 15 a 31 de outubro e é válida para qualquer local da rede credenciada ao IP. Basta apresentar um documento de identificação, a carteira do IP e a requisição do exame preventivo feita por um médico também vinculado ao IP Saúde. Em razão da pandemia, a Covid-19, o IP Saúde implantou a telemedicina, então, assegurada que tiver alguma dificuldade para se dirigir presencialmente ao consultório, pode também utilizar, através do site do IP Saúde, fazer uma solicitação de uma teleconsulta e fazer todo o atendimento pelo meio eletrônico. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, no Rio Grande do Sul, 5.210 novos casos da doença devem ser registrados até o fim deste ano. Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência, com 147 casos a cada 100 mil. A mamografia é o único exame que leva à redução da mortalidade pelo câncer de mama, porque pode detectar a doença de forma precoce, em uma fase ainda assintomática, quando a chance de cura é de 95%. Apesar da importância da mamografia, a procura pelo exame pelo IP vem caindo em média 1% ao ano e, em 2020, o cenário é ainda mais preocupante. Com a pandemia, nós tivemos uma redução de 36% na procura pelos serviços de mamografia através do IP Saúde. Nós estamos falando de uma demanda represada de quase 40 mil exames que ainda não foram feitos dentro de 2020. A intenção, nesse momento, do IP Saúde, com essa campanha, é sensibilizar essas pessoas, consideradas grupos de risco para o câncer de mama, mulheres de 40 a 75 anos de idade, estimulando a realização do exame de mamografia durante o período de outubro rosa, sem custos para elas.